Pessoal aí que acompanha o canal de vídeos do YouTube, o Rei dos Carros, vou mostrar para vocês agora o seguinte Esse aqui é um motor de um Gol 1000, 2000, do ano 2000 Ele, rapaz, fez a retífica do motor dele em dezembro de 2013 Nós estamos agora em outubro de 2014, há uns dois meses atrás ou mais Não sei falar certinho, porque eu conversei com o dono há uns dias atrás e já não me lembro Esse motor já começou a rajar, fazer um barulhinho e tal O que acontece? Na retirada do motor, foi constatado que o seguinte As bielas desse tipo de motor, usam o seguinte Quando ela é feita, os caras na fábrica, aqui ó Ela é como se ela fosse quebrada, é feita uma trinca E quando você vai fazer a troca de bronzinha, vai retificar esse motor As trincas tem que bater o alojamento do mancal, tem que bater com a biela ali correta Bem certinho, bem encaixadinho O que acontece? Nas quatro bielas, estavam trocadas Vamos supor assim A do primeiro aqui, que encaixaria certinho Estava na do terceiro, vamos supor assim Ficava a trinca aberta, ficava errado Todas elas erradas Para piorar O que acontece? Aqui vai dar para ver Aqui ó Eu não sei qual foi a ideia do mecânico Tem tipo um papel aqui ó Não sei se vocês podem verificar aqui na parte Amareladinha aqui, é papel Aqui ó, acho que vai dar para ver melhor Ó, vou arrancar É Peraí, perdeu o foco Deixa eu ver se em alguma das capas dá para ver Acho que essa daqui, aqui perto da luz Vamos ver se vai melhorar ou vai piorar Tem tipo um papelzinho Ele tentou calçar Um papel ali Os mancais ali Da biela Então Eu não entendi qual foi a intenção dele Ele fez a troca dos pistões sem fazer retífica de cilindro O brunimento Foi meio que lixado de lixa mesmo na mão Então o que acontece? Eu assisto aí outros canais também do Youtube e tal Gosto de estar sempre Vendo aí Defeitos colocados por outros mecânicos e tal Para quando eu pegar também Estar Meio que antenado ali Sobre As Gambiarra que ninguém inventa E Porque trabalhar do jeito correto eu sei Então não preciso assistir o de ninguém para aprender Não que o pessoal que está na área não precise assistir o meu Só que O que que acontece? Eu fui em busca de me especializar Em cada serviço Eu fui Uma coisa que Para quem está na área Ah, eu tenho oficina e tal Eu queria trabalhar de uma forma mais técnica E não consigo Eu não tenho material disponível e tal Tem doutoria online Hoje Enciclopédia digital Igual Doutoria online É difícil Uma outra muito boa também É cicloengenharia Os caras são top Material que te fornece Todas essas coisinhas assim De torque Encaixe O pistão virado Para que lado A setinha Todas essas coisas Em termos técnicos Tudo Sem contra de tudo Então hoje O profissional Ele tem como trabalhar Bem Você entendeu Não é que você vai assistir O vídeo de fulano De ciclano E ah, sou mecânico Você tem que pegar Em busca desses materiais Se aperfeiçoar Assistindo também A gente aprende Entendeu Eu aprendo com outros canais Outros canais aprendem comigo Ninguém sabe tudo Entendeu O único que sabe tudo É Deus Nós Tem que Ter um pouco de humildade Aí Sempre está em busca De aprender Entendeu Aqui esse mecânico Eu perdi De fazer esse motor Para ele Eu fiz um orçamento O rapaz veio Buscou o carro Levou para ele Fazer em uma cidade vizinha Está aí o resultado Rodou, rodou E caiu na Top Team Card Não Não tem jeito Quando um orçamento A diferença de preço É muito grande A diferença Que era de mil reais Ele levou para outro fazer Está aí Vai gastar três agora E três e pouquinho De novo Então na verdade Ele perdeu aí Dois mil e quinhentos reais À toa Você entendeu Um serviço bem feito Bem ajustado Torque correto Para todos os parafusos Legal Vai rodar Fino Você entendeu É O vídeo é para esclarecer Sobre A biela Que ela é Ela vem com Como se fosse uma trinca Essa trinca Você tem que ajustar Uma na outra Ajustou É o mancal correto Da biela Colocou ali O virabrequim Está na medida correta Para a bronzina Vai ficar show de bola Você errou o mancal Colocou o mancal errado Na biela Vai dar merda Olha o que aconteceu Na bronzina Já me esquecendo De mostrar Onde ela foi parar Olha o tanto Que essa bronzina Aqui está fina Se você pegar Uma outra aqui Já está bem mais grossa Eu vou colocar Vou colocar aqui em cima Assim Acho que vai dar Para vocês verem Na minha mão Vai ficar mais fácil Eu não sei Se vai dar Para vocês verem No vídeo Daqui de cima Assim A de baixo Está bem mais fina A de cima Está mais grossa Porque Até por dentro Aqui Olha Olha o que aconteceu Com ela A outra Nessa O desgaste Foi um pouco menor As duas de frente Deixa eu ajeitar aqui Só filmar E mostrar É um pouco complicado Olha o que aconteceu Com as bronzinas Porque Trabalharam ali Com folga Na bronzina Trabalha com folga A lubrificação Fica comprometida Bate tucho Porque pressão de óleo É perdida Na parte de baixo Do motor Não chega o óleo Com a pressão suficiente Nos tuchos Fica uma porcaria O funcionamento do carro Barulhento E com mau desempenho Valeu pessoal Forte abraço Para vocês aí Se gostou Clica que gostou Dá esse likezinho Para nós Se gostou mais ainda Compartilha nas suas redes sociais Eu estou sempre recebendo A minha caixa de e-mail As pessoas que compartilham Se inscreve no nosso canal E se poder Se gostou muito E quer que o canal cresce Arruma mais um inscrito Para o Rei dos Carros Que ele agradece Falou Forte abraço